e pessoal sejam muito bem vindos a mais este vídeo aqui do canal Itamar do Fusca 77 hoje nós selecionamos mais alguns Fuscas que estão sendo vendidos na internet para mostrarmos para vocês iremos comentar a respeito destes carros e no final do vídeo caso você queira deixar nos comentários qual destes carros você compraria nós podemos conversar a respeito beleza só lembrando pessoal que eu não sou o dono destes carros e nem conheço quem são então todo cuidado é pouco ao negociar um carro que está sendo vendido pela internet nunca deposite dinheiro adiantado e sempre pesquise a respeito do local onde o carro está disponível para visita beleza e se você gostar desse vídeo não se esqueça de deixar o seu like para estar nos ajudando e se você ainda não é um inscrito será um prazer tê-lo aqui conosco se inscreva e ative o sininho para estar recebendo as notificações dos nossos próximos vídeos beleza pessoal então vamos lá para mais este vídeo e aqui nós temos um Fusca ano 1978 1300 L é a versão luxo né pessoal então segundo o vendedor o carro foi 100% restaurado então ele diz aqui que a pintura é nova o motor é novo carburador alternador tudo novo toda a parte interna bancos teto e tapeçaria tudo foi feito novo também os pneus são novos a parte elétrica toda feita e os documentos estão ok e o carro possui a cor marrom savana e aqui a gente tem uma imagem da lateral direita do veículo a gente observa que o carro está bastante alinhado a pintura novinho o carro todo né inteiro e a gente vê aí que as rodas são as originais deste modelo mas a gente observa que após a reforma né o o dono não colocou os frisos no carro né o o friso aqui no estribo o friso na lateral do veículo e também nos vidros e aqui a gente tem a imagem que pega um pouco da lateral direita do veículo também da sua frente a gente observa aí o para-choque dianteiro novinho os faróis também originais novinhos e o carro aparentemente está com o cabo alinhadinho só está faltando friso no meio do cabo né é também não após a reforma não foi colocado o friso na borracha do vidro dianteiro mas é coisa simples de resolver aqui nós temos uma imagem da traseira do veículo onde a gente observa também tudo inteirinho bem alinhado ali a tampa do motor é tudo certinho é a gente vê aí o para-choque novinho a gente vê também que falta o friso ali no na borracha do vidro traseiro e as lanternas são estas mas as capas elas deveriam ser de duas cores somente mas é coisa muito tranquila o carro está muito inteiro muito bonito e aqui uma imagem mais detalhada do motor 1300 é pelo preço que eu vou falar pra vocês vale muito a pena viu pessoal é pelo menos assim ir dar uma olhada né de perto para ver como que está a estrutura do veículo o vendedor não colocou fotos da interna do veículo mas segundo ele pelo anúncio aqui ele diz que está tudo novo né tapeçaria tanto do chão quanto do teto quanto dos bancos tudo novinho pessoal eu deixei o link que leva até este anúncio na descrição deste vídeo este veículo se encontra na cidade de campos dos goitacazes no estado do rio de janeiro e o vendedor está pedindo a quantia de nove mil e quinhentos reais e aqui nós temos um outro fusca versão 1300 l só que agora o ano do veículo é 1979 o carro possui a cor branca e segundo o vendedor o carro está super inteiro e aqui a gente tem uma imagem da lateral direita e também da frente do veículo onde a gente pode observar que o carro está bastante alinhado a frente está toda original o carro está muito bonito é só a título de curiosidade este veículo sai de fábrica com as rodas na cor prata e sai também com um friso no estribo e não sai com esse retrovisor do lado direito mas é só a título de curiosidade mesmo o carro está muito bonito a pintura está aparentemente bastante preservada aqui a gente pode ver uma imagem mais detalhada da frente é onde a gente pode confirmar aí o alinhamento do capu né a gente pode ver aí que o retrovisor é original do modelo as rodas também né são originais só a cor que não e nessa imagem a gente pode visualizar lateral esquerda do veículo e também a sua traseira a gente vê aí que a tampa do motor se encontra bem alinhada a traseira do carro está muito bonita e é bastante original também aqui nessa imagem a gente pode visualizar lateral direita do veículo e também ali a gente vem detalhe a tampa do motor aberta a gente vê também que essa lateral está bem alinhada aqui a gente viu o motor aparentemente bem limpo né bem conservado é o motor 1300 e essa é a única foto que a gente tem da interna do veículo né o painel é este mesmo painel preto né que saiu na versão 1300 L e a gente vê aí que o volante é original é está bastante preservado e aparentemente pelo que a gente viu nas fotos anteriores este carro possui os bancos originais que são os bancos baixos a gente só não sabe se os revestimentos né estão originais mas são apenas detalhes o carro está muito bonito e este seria um carro que eu nessa tivesse a procura de um fusca com certeza eu iria avaliá-lo pessoalmente e então o link que leva até este anúncio eu deixei na descrição deste vídeo este carro se encontra na cidade de são josé santa catarina e o proprietário está pedindo a quantia de 16 mil reais e aqui nós temos um outro fusca na cor branca só que agora é um modelo standard do ano de 1974 segundo proprietário o carro está em perfeito estado de conservação ele possui apenas um pequeno detalhe na pintura próximo ao capu por essa imagem a gente pode ver a lateral direita do veículo é está bastante original as rodas são as originais o carro possui todos os frizzes tudo ok a pintura parece ok a gente não percebe nenhum amassado aqui a gente consegue visualizar a frente do veículo ela está toda original a gente pode observar que o carro está bem alinhado o veículo possui até aquele acessório de época né aquele chapeuzinho ali no farol aqui nessa imagem a gente observa um pouco da lateral esquerda do veículo aparentemente também alinhada a gente observa ali o retrovisor original o carro possui todos os frizzes nos vidros nas laterais tudo ok aqui a gente vê a parte direita do carro e também a traseira aparentemente ok não dá pra ver amassados ou podres o carro está bem original é bem íntegro a gente observa que o motor aí está aparentemente conservado limpo a gente não vê manchas aí de óleo é está bem cuidado né pelo que a gente pode observar nessa foto a gente pode ver uma parte da interna do veículo onde a gente observa aí que o forro da porta do motorista está ok é original o volante é original os bancos é a forração aí está no padrãozinho de fusca né não é o original que saiu de fábrica mas está ok está bem íntegro aqui a gente pode visualizar o forro da porta do passageiro também original tudo ok o que eu quero comentar aqui é que o painel é para essa versão 1300 standard ele não é preto ele não possui essa capa preta essa capa preta é da versão luxo é do 1300 l e também do fusca o painel então nesse caso aí o painel seria sem essa capa preta seria igual você está vendo agora no vídeo aqui a gente pode ver detalhe o banco traseiro também o forro ali da lateral direita traseira ainda possui cinzeiro carro bastante conservado aqui uma imagem do forro do teto que aquele forro branco com pintinhas pretas bem conservado bem original bom pessoal o carro está bastante íntegro bastante original é tirando detalhe do painel ali né que não possui aquela capa preta mas assim eu deixei para vocês aí é o link que leva até o anúncio deste fusca eu deixei na descrição deste vídeo é este carro se encontra na cidade de piratininga são paulo e o vendedor está pedindo a quantia de 17 mil reais e aqui nós temos um outro fosquinha 1300 versão standard ano 74 só que agora a cor é o marrom caravela e segundo o proprietário o veículo está com a revisão em dia e funcionando perfeitamente aqui nós podemos visualizar a frente do veículo aparentemente está muito conservado a pintura parece estar muito boa a gente observa aí que o carro está bem íntegro e só a título de curiosidade mesmo é este veículo não saiu de fábrica com este friso no meio do capu as cartas dos piscas não saíram cromadas como estão aqui saíram na cor do veículo e também está faltando né o friso na borracha do vidro o resto está tudo ok né tudo original os faróis para choque a gente pode observar ali até um acessório de época né que são aquelas gradinhas nos faróis aqui a gente pode ver a lateral direito do veículo aparentemente ok sem amassados sem podres a pintura parece estar muito boa é essa lateral está bem original só um detalhe né na borracha do vidro traseiro ali de fábrica este carro saia com friso nessa borracha agora nós podemos visualizar o lado do motorista o lado esquerdo também aparentemente bem conservado sem nenhuma varia né e o que a gente observa aí também é só a questão do friso na borracha do vidro traseiro né que saia com este veículo de fábrica ok agora aqui também nós podemos visualizar a traseiro bem íntegra o carro está muito bonito é praticamente está todo original né só atento aqui para o detalhe do friso na borracha do vidro traseiro né que saia com este veículo de fábrica mas isso é apenas um detalhe o carro está muito bonito é bem íntegro aqui nós podemos ver a interna do veículo o painel está ok bem original com radinha de época né sem detalhes o forro da porta do motorista também os bancos né são os originais porém a forração aí não é mas está no padrão de fusca também tudo ok agora aqui a gente pode visualizar o forro da porta do passageiro bem conservado bem íntegro o motor do veículo também aparentemente está conservado a gente observa ali que ele já possui o alternador né no lugar do dínamo e também já foi passado para ignição eletrônica não é mais platinado bom pessoal eu deixei o link que leva até este anúncio na descrição deste vídeo este carro ele se encontra na cidade de santana do livramento rio grande do sul e o proprietário está pedindo 17.900 reais neste veículo então chegamos ao final de mais um vídeo aqui do nosso canal eu gostaria de agradecer a você por ter assistido e caso você tenha gostado não se esqueça de deixar o seu like pode estar nos ajudando se você ainda não é um inscrito neste canal se inscreva ative o sininho para você estar recebendo as notificações dos nossos próximos vídeos beleza pessoal desde já o meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo